Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ju Cozinhando com Você. Fique à vontade, dê uma olhadinha no canal, aqui tem bastante receitinhas gostosas, fáceis de fazer e eu tento explicar o mais, para deixar o mais fácil possível essas receitas. Dê uma olhadinha aí no canal e se gostar, se inscreva no canal para sempre estar acompanhando as nossas receitas. E hoje eu trouxe para vocês os churros. Eu fiz os churros no saco de confeitar, porque eu não tenho aquela maquininha de fazer os churros, mas dá para a gente fazer também no saco de confeitar. Espero que vocês gostem da receita e façam aí na casa de vocês. Então, vamos lá para a receita? Para essa receita, nós vamos precisar de uma xícara e três quartos de farinha de trigo, 150 ml de leite, 150 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de margarina e meia colher de café de sal. Aqui nessa panela nós vamos colocar o leite, a água, o açúcar, a margarina e a pitadinha de sal. Vamos mexer um pouquinho, ligar o fogo, mexer um pouquinho e vamos deixar aqui até ferver. Assim que começar a ferver, nós vamos acrescentar a farinha de trigo toda de uma vez e vamos mexer bem até desfazer todos esses gruminhos de farinha. Vou abaixar o fogo e vamos continuar mexendo, como se fosse fazer a massa de uma coxinha. É igual, mexendo bem até ficar bem lisa a massa e vamos deixar aqui cozinhando por aproximadamente uns três minutos, para que não fique com gosto de farinha de trigo. Vai apertando com a colher a massa na lateral da panela, para que não fique nem um pedotinho de farinha de trigo. Aqui a minha massa já cozinhou por três minutos, mexendo bem, eu vou desligar o fogo e vou colocar essa massa em cima da mesa para a gente sovar um pouquinho. pouquinho. Vamos apertando a massa assim, pode ser com as costas da colher mesmo, porque a massa vai estar bem quente. O bom é a gente tá trabalhando com ela ainda quente, então vai fazendo com as costas da colher assim. É apenas um minutinho, só para ficar bem homogênea essa massa, bem lisinha. A minha massa já já está bem morninha, eu vou amassar ela um pouquinho aqui com as mãos mesmo. E agora vou pôr ela no saco de confeitar. Eu estou usando esse bico pitanga fechado, vou colocar aqui no saco de confeitar e vamos colocar a massa aqui dentro. Se você tiver a maquininha de fazer churros mesmo, é só estar usando a maquininha a maquininha normalmente. Aqui vamos empurrar para o churros descer lá para baixo, para a massa do churros descer. E vamos fechar aqui e vamos modelar o nosso churros. Procure fazer uma pressão na parte da frente aqui do churros, vai fazendo devagarzinho assim, tem que colocar um pouco de força para a gente poder fazer o churros. Dá para cortar com a mão mesmo, assim. A massa do churros a gente tem que tomar cuidado para a gente não fechar o saco totalmente assim em cima e deixar assim sem ar nenhum, porque pode estourar o saco de confeitar. Então, faz uma divisão aqui assim na massa, porque aí fica com um pouco de ar, sobrando ar e espaço no saco de confeitar. Aí a gente faz pressão aqui na frente, fica um pouco mais fácil para a gente ficar modelando churros, já que a massa é bem firme. E procure trabalhar também com a massa ainda morninha, porque quanto mais ela esfria, ela fica um pouco mais dura. Pode cortar também assim com a tesoura. E eu vou modelar todos eles aqui, cortando com a faca, tesoura ou com a mão, com o que vocês preferir. Em uma panela com bastante óleo, vamos fritar os churros. Quando a gordura já estiver bem quente, a gente coloca os churros e vamos mexer de vez em quando, até que eles fiquem bem douradinhos. Quando já estiver assim, bem dourados, vamos tirar os churros e colocar num papel toalha, para tirar o excesso de óleo. Eu vou usar esse bico perlé aqui, tem um tamanho menor, menor, se vocês quiserem estar usando o menor. E eu vou colocar o nosso doce de leite aqui no saco de confeitar, para estar recheando nossos churros. Para fazer o buraco no meio dos churros, eu usei um canudinho desses de garrafa de água, que as crianças levam para a escola. E vai empurrando esse canudo e fazendo movimentos rodando. Porque se você colocar de uma vez, só empurrando, a gente acaba rachando os churros. E na hora de tirar também, vem tirando, fazendo movimentos rodando. E vai ficar assim, para a gente poder rechear. Aqui eu já furei todos, eles ficam assim, bem furadinhos. E agora eu vou passar todos eles no açúcar, antes da gente rechear. Agora vamos rechear os nossos churros. É só colocar o bico aqui, e ir apertando para ir soltando o creme. A gente vai sentindo o bico sair e ficando assim. Se tiver um bico mais fino, que chegue até o final do buraco, fica um pouco mais fácil. Eu vou rechear todos e volto com vocês, para a gente passar no granulado. Aqui eu tenho um pouco de granulado, como as crianças gostam. Eu vou estar colocando aqui na pontinha onde tem o doce de leite. É só colocar, passar aqui em cima, e está pronto o nosso churros. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha que eu trouxe aqui para vocês. Esse churros fica uma delícia, muito fácil de fazer, e fica bem em conta, bem baratinho. Muito obrigada a todos que acompanham o canal, que compartilham as minhas receitas. A todos que estão fazendo, que deixem um comentário aí, dizendo o que estão achando da receita. Tchau, e até o próximo vídeo.